Pera aí, pera aí, vá. Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves, o maior cantor do Brasil. Foi em todos os países. Arruguiado da porra aí. Escuta, cara. Vá. Parece que ele não sabe cantar. Sabe, mas é cantar. Vocês não deixam. Vai, Nino. Escuta, rapaz. Vai. Escuta, cara. Vá. Vá, desgraça. Pera aí, danado. Todos os meus barros Não enguírimos na rua Moravam na minha rua Já prontei os meus Eu conheci O teu primeiro amor E a tua primeira dor Escuta, viado, né? Essa é a verdade. Não tem rapadura, não, pra comer com isso? E o primeiro eu sei Lembro-me ainda Escuta, viado, né? Minha flor que assumi O teu amor e teu rei E eu que era Escuta, bandido, né? E eu que era Essa desgraça não foi danada, não Que nunca Esse é o primeiro namorado Já vai aí? Né, senão, danada Essa vez parece que é lesta, né? De tão triste e abandonado Nunca mais Eu namorei Manda um abraço Para o povo aqui Olha para a câmera Vai um abraço aí Para os povos Para os povos Né, não As que escutam Nelson Gonçalves Saene